E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais um episódio e hoje nós vamos estar reagindo a um dos maiores, se não o maior regente brasileiro, o maestro Eleazar de Carvalho, um grande nome no cenário internacional, ele é pouco falado hoje em dia, mas os seus frutos estão aí até hoje, ele foi maestro das grandes orquestras brasileiras, ele durante muitos anos, além de ter regido orquestras do mundo inteiro, do mundo inteiro, todo, acredito que as grandes orquestras do mundo, ele chegou a reger, ele foi recente assistente na Philharmonia de Nova York, se não estiver enganado, ele estudou na Julliard e também deu aula na Julliard, deu aula em Tanger Wood, é difícil falar essa palavra aí, que é um importante festival que acontece em Boston, que é promovido também pelo Cacifônico de Boston, ele foi professor de regência lá, foi professor de regência dos grandes maestros brasileiros, hoje na ativa, os grandes maestros que estão na ativa hoje, consagrados, os mais consagrados foram alunos do Eleazar de Carvalho, como o maestro Albert de Giriçá, por exemplo, que é o seu principal aluno, e enfim, foi maestro diretor musical também da St. Louis Orchestra, nos anos 50, bom, ele é o grande nome aí, nosso grande incentivador, o Festival de Campos de Jordão ficou debaixo da sua tutela durante muito tempo, muito tempo, e ele é a nossa referência maior aí, musical, né, ainda esse lugar está vago, ainda não vê um maestro no mesmo patamar do que o maestro Elisade Carvalho, a gente espera aí que no futuro próximo isso possa acontecer, então vamos reagir a ele, eu trouxe até uma gravação aqui bem legal que eu achei na internet, uma gravação inédita, inédita assim, no sentido, diferente do que já tem aí, disponível, e eu trouxe esse aqui, até conversei com o maestro Robert de Giriçá, para ele dar uma ajuda, porque tem pouca informação, provavelmente foi gravado no final dos anos 80, é o terceiro movimento da Patética do Tchaikovsky, e essa orquestra que está sendo, está se apresentando, é a orquestra do Teatro Municipal, é a orquestra do Teatro Municipal de São Paulo, tá, vamos dar, vamos lá, vamos, vamos, toca no replay, mas antes disso, não esqueça de deixar seu like, de ativar as notificações, de assinar o nosso canal, de deixar um comentário aí legal, o que você achou, e vamos reagir aí, essa, essa gravação. Bom, logo de começo é interessante, é, vou voltar aqui só um pouquinho, é interessante a forma como ele, ele dá o tempo, né, isso aqui eu já vi vários maestros que estudaram com ele fazer isso, né, né, esse, esse tempo, né, ele vai, ele tá dando tempo com uma mão ainda, batendo aqui no, no, no peito, é uma cara que tem disca dele, é interessante, já vi vários maestros que estudaram, veram, ou, 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 ouviram ele fazer isso, ele é uma pessoa muito elegante, muito bem, sempre, ele é uma pessoa muito inteligente, né, é, ele, ele, ele foi músico militar, foi tubista, mas ele é compositor, arranjador, ele, muito conhecimento, é uma pessoa muito culta mesmo, né, então, eu gostei muito da casaca dele, logo de início, tá muito bem alinhada. E aí E aí E aí E aí E aí A orquestra sonha super bem, eu tô gostando da sonoridade da orquestra. E aí E aí Os metais bem diferente, né, do que se soa hoje, né. Bem jovens, os professores. E aí 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 Paul Mitchell, Carlos Subiccio, bem diferente a articulação, bem diferente do que os trompetes modernos hoje, muito preciso né, Paul Mitchell fez escola aqui. Paul Mitchell que era um truquetista americano, estudou em Boston, eu acho. Carlos Subiccio também estudou em Boston, também estudou com Roger Vazan. Ele saiu da orquestra do diálogo municipal para poder estudar com Roger Vazan. Marcialidade de Carvalho, tecnicamente impecável né, técnica digital dele. Paul Mitchell, gente boa Paul Mitchell, muito gente boa. Já falecido, já faleceu alguns anos atrás. Música 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 Professor Carlos Olha lá, olha Mas aliás, acho que não é Me pareceu o Ventil do Mário Rocha ali atrás E eu acho que na tuba era o boi né Por ser de tuba também O cara está todo saindo Estava suando em Super-Marecast A galera era uma pessoa antiga né Trombonista também Esqueci o nome dele agora também Eu tenho ele até no Facebook Muito bom ele Toca trombone barroco Toca agudo pra caramba Será que é o Davi? Não, não é o Davi Vou até mandar uma mensagem pra ver Se é o Davi que está tocando ali Ou é o Davi ou é o maestro Mijuki O maestro Mijuki tocava na orquestra O Davi ou o Roberto Mijuki Eu acho que o Davi Não tocava nessa orquestra Essa é a menor casa ainda Eu acho Gostei do Tiffanista Muito bom, muito bom Muito bom Acabou de abrir um zesp aqui É isso aí Bom, gostei Gostei aí da performance da orquestra Foi bem interessante Quem quiser conhecer Tem vários documentários legais Na internet aí Contando a vida do maestro Eleazar de Carvalho Então quem quiser conhecer mais Sobre a vida dele aí Acesse aí o acervo Tem até umas sugestões aqui Tem o documentário da TV Cultura Tem esse clássico ensaio Da 2ª Sinfonia de Mahler Que é um clássico aí Ele ensaiando ali Dando bronca na orquestra Mas essa ele era o figuraço É grande, grande nome Que a gente deve continuar aí Lembrando e exaltando aí O nome dele aí Com a importância Com a importância dele pra música, né? A importância dele Pra tudo que ele fez Tudo que ele fez Pra nós Pra música Se existe Hoje a orquestra O Elias de Carvalho Foi o que O que o Bernstein Que é contemporâneo dele Inclusive Os dois foram mais assistentes Na filamônica de Nova York Na mesma época pro Até deu uma olhadinha aqui No Wikipedia Pro Sergei Cozzevext Não sei falar Sergei Aleksandrovich Cozzevext É... Ele... Os dois foram Juntos foram 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 Regentes assistentes dele Na filamônica de Nova York O Bernstein fez Um excelente trabalho Da edificação Da música sinfônica Lá nos Estados Unidos E o O Maestro Elezar de Carvalho Fez a mesma coisa Que no Brasil Era uma pessoa Benquista Da mídia Conto do Estado Conto do Meio musical Ele tem... É muito importante Então, se hoje existe orquestra, se existe OSESP, se existe OSB, todas essas orquestras foram por causa da influência direta do maestro Elezar de Carvalho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.